O Gordinho Chora Infelizmente ela foi embora Por quê? Eu tô sofrendo e o Gordinho chora Sem você Só me deixou com a saudade E a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega Machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade Existia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso passa, eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Eita bebê Só me deixou com a saudade E a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega Machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade Existia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Vai Bruninho Vai Bruninho Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso passa, eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Se é pra cair pelas calzadas Então tome-lhe cachaça Sacou no safá Sacou no safá E aí E aí E aí E aí E aí E aí